Seja bem-vindo pessoal ao canal X-Projetos No vídeo de hoje vamos aprender a como fazer essa barrinha de neon 100% caseira Espero que vocês gostem do vídeo, bora ver o funcionamento no escuro e em seguida a lista de materiais Dois LEDs alto brilho, eles devem ser da mesma cor Esses dois LEDs que eu estou utilizando, eles ficam piscando e trocando de cor O terminal maior é o terminal positivo, o terminal menor é o negativo Dois resistores de 100 ohms Duas pilhas AA Um pedaço de refil de cola quente que tem 10 centímetros de comprimento Fita isolante E um pouquinho de fios Primeiro passo da montagem, vamos soldar um terminal do resistor no terminal positivo do LED Ou seja, no terminal maior Agora vamos repetir aqui o processo com outro LED e outro resistor Agora vamos pegar o ferro de solda bem quente e vamos fazer um furinho aqui no refil Vamos pegar o LED e vamos pôr aqui no furinho feito Vamos repetir o processo aqui do outro lado do refil Vamos fazer o furinho e logo em seguida colocar o LED Vamos manter o LED segurado até que a cola quente se segue Agora vamos pegar um pedacinho de fio Vamos soldar aqui na ponta do resistor Vamos dobrar esse terminal que está com o fio soldado em direção ao outro resistor Vamos dobrar aqui o outro resistor em direção ao fio E vamos soldar o fio no resistor Agora vou soldar um pedacinho de fio no terminal negativo do LED Vou dobrar esse terminal em direção ao outro terminal negativo do outro LED Tome muito cuidado para não encostar o terminal negativo no positivo Tudo bem? Ó, vou dobrar aqui o terminal negativo do LED em direção ao fio Eu vou soldar aqui essa junção Galerinha, só para lembrar Esse fio vermelho é o positivo e o azul é o negativo Peguei mais um pedacinho de fio aqui, vermelho E vou juntar ele junto com o outro vermelho Agora eu peguei aqui um pedacinho de fio azul E vou soldar junto com o outro fio azul Agora vamos preparar a nossa alimentação Aqui eu retirei um pedaço da capa do fio Vou pôr esse pedacinho bem aqui no positivo da pilha Vou passar uma fita aqui em cima Aqui em mãos eu tenho outro fio Retirei um pedacinho da capa dele também Aqui da ponta Vou pôr encostado no negativo da pilha Vou passar um pedacinho de fita aqui em cima Agora vamos juntar as duas pilhas Formando uma só Vou passar um pedacinho de fita bem aqui ao meio Para juntá-las Agora eu vou pegar mais um pedacinho de fita Vou passar aqui em cima Eu vou passar lá embaixo na outra fita Para deixar toda essa junção bem firme Aqui temos a nossa alimentação finalizada E aqui temos Nossa barrinha de neon finalizada Vou emendar aqui a alimentação na barrinha Fio azul com fio azul E o fio vermelho com o fio vermelho Se você é antigo no canal Você já deve ter visto esse projetinho Eu lancei ele se não me engano em 2013 ou 2014 Porém no vídeo eu não ensinei a fazer O pessoal estava muito pedindo como fazer esse neon De maneira bem simples e fácil E para a gente desligar é bem simples Basta a gente desfazer aqui a ligação Para nós não precisarmos ficar sempre fazendo a ligação Retirando a ligação Podemos adicionar aqui entre os dois fios um interruptor No vídeo de hoje é só isso Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se para ficar a par de todas as novidades Valeu Um forte abraço Fui Na descrição do vídeo Você vai encontrar O link do Facebook do meu amigo Que vende esses LEDs Caso você tenha interesse Entre em contato com ele